Arrume-se comigo pra ir tomar café da manhã com a minha família. E eu tô com muita pressa porque todo mundo aqui tá pronto me esperando. E minha mãe tá começando a ficar bem brava. Eu tô com uma dor. Que eu não tô sabendo o que é. Aqui. E tá doendo muito lá dentro. Eu encosto, dói muito. Parece que tipo no osso, sabe? Gente. E geralmente eu esqueço de passar pra doutor solar. Mas acho que hoje eu vou ter que passar. Porque eu vou em um lugar que é tipo em frente à praia, assim. E eu sei que vai estar com bastante sol. Nossa, graças a Deus. Aqui no Rio não tá tão quente igual tava. Porque vocês não tem noção o tanto que tava quente esses últimos dias. Sério, a gente tava bizarro. Eu não conseguia sair na rua. Só que agora deu uma esfriada. E ontem eu fiquei até com muito frio. Porque tava ventão pra caramba. E sei lá, ficou frio do nada. Tipo, eu tava tão frio que eu achei que ia ficar arrepiada. O lugar que eu vou tomar café da manhã é muito legal. É um dos meus favoritos aqui no Rio. Porque é um hotel que fica em frente à praia. E tipo, gente, é um café da manhã que você não tem noção. Tem tudo. É muito grande. Eu vou tentar mostrar lá no appzinho nos stories pra vocês verem. Gente, ontem eu fiz minha análise de coloração pessoal. E eu descobri que esses dois corretivos são muito quentes pra mim. Esses aqui são perfeitos. Eu tô um pouco chateada porque esse da Tarte era um dos meus favoritos. Eu tenho dois dele. Mas a moça que fez minha coloração falou que eu não preciso deixar de usar esses. É só dar uma equilibrada. E daí, então, hoje eu vou usar esse aqui da Dior que eu comprei ontem. Que eu comprei... Quando eu comprei? Ah, eu comprei sexta-feira. E ele é muito bom. Ai. Sério, gente, ele é um dos melhores corretivos que eu já usei. Ó, gente, eu juro pra vocês. Esse corretivo é muito bom. Sério, gente, se tornou o meu corretivo favorito, com certeza. Eu vou usar o contorno da Hair Beauty. Ai. Eu testei ele antes de ontem. Mas eu, tipo, não testei, sabe? É que eu usei ele numa maquiagem que eu fiz pra uma festa. Só que quando eu fui espalhar... Só que daí, quando eu fui usar, o meu pincel tava molhado. Então, eu não consegui ver direito se o produto era bom mesmo. E, gente, eu falei errado. É um bronzer, não é um contorno. Eu descobri que esse blush da Hair Beauty não é bom pra mim. Tô chateada. Esse aqui da Pix, ela disse que é perfeito pra mim. Então, eu tô muito feliz. Sério, gente, eu tô muito feliz, porque eu adoro ele. Ó, já passei. Daí, agora eu vou selar essa make. Com o pó da Laura Mercier. Já passei. Agora eu vou por cima passar o blush da Nars, que eu nunca usei. E ele é uma cor linda. Ó. Calma, cadê o pincel? Ai, eu vou usar... Não. Eu vou usar esse pincel, porque eu não quero sujar o meu de pó com blush. Nossa Senhora. Eu não vou passar muito, não, porque eu já tô com bastante blush. Ops, foi muito. Eu ia retocar o contorno com esse daqui da Benefit, mas eu não sei. Ah, eu vou passar. Eu adoro... Não é contorno, é bronzer. Eu adoro. Esse daqui ainda é mais... Contorno do que o outro. Oi! O que eu estou falando? Minha mãe tá brava. Agora eu vou pentear a sobrancelha rapidinho. Com o produtinho da Benefit. E depois eu vou vim com o produtinho da Anastasia. Pra dar uma corzinha aqui nela. É isso aqui, ó. Ele tem... Eu sempre abro o lado errado. Ele tem, tipo, uma pontinha de cor. E a gente usa pra dar uma coloridinha aqui no finalzinho, onde tem umas falhas. Agora eu vou passar o rímel. Eu não sei se eu uso esse ou o Davidson Laurent. Ai, não sei. Ah, eu vou usar esse daqui, porque eu já tô com ele. Mas eu queria usar o Davidson Laurent, porque ele é novo, eu usei uma vez só. Que foi no dia que eu comprei. Praticamente pronto. Agora eu só vou passar esse Lip Glow do Dior. Que é muito lindo. É uma cor muito bonita. E é... É transparente. E a gente fica linda. Eu não gosto de passar iluminador. Então, tô pronta. Bem, gente. Foi isso. Parece que eu tenho gostado. Vamos seguir na frisinha da live. Não tá na dobrada. Fui. Oi, gente. Deixa eu ir pra dormir. Gente, então. Lavei meus dentes. No caso, escovei, né? Mas, enfim. Meus primos, eles passaram o final de semana aqui em casa. E aí, hoje eles foram embora. E aí, eles, tipo... Foram embora até que cedo. Porque... Não foi cedo. Mas, ó. Eles foram embora às 10 horas. Só que eu tinha ido dormir 4h30. Então, eu dormi muito pouco. E eu tô super cansada. A menina começa minhas provas. Eu tô com muito, muito, muito medo, gente. De verdade, eu vou fazer um pai nosso. Eu vou rezar uma 5h-maria antes de dormir. Porque eu tô me cagando de medo. Gente, a minha rinite ultimamente tá tão atacada. Mas, tudo bem. O que importa é que eu sou linda. Eu tô com uma fase de autoestima alta, gente. Que eu tô me estranhando muito. Tipo assim... Só que eu acho que quando eu terminar de fazer minha progressiva... Na real, quando eu começar, né? Porque pra terminar, precisa começar. Eu vou estar me sentindo a pessoa mais gata do mundo, gente. Porque eu não tô passando chapinha. Mas eu não passei hoje. Porque os outros dias eu passei. Mas eu odeio tanto a minha raiz natural. Eu acho tão bonito que ele fica bonito. Gente, passei bem pouquinho rímel, como vocês podem ver. Mas, enfim. Eu acho tão lindo que ele fica bonito de cabelo cacheado. Mas não é meu caso. Gente, vocês ainda gostam dos meus Get Rare With Me? Porque ultimamente tá flopando. Aí eu não recebo muito comentário. Será que eu paro de fazer? Ai, gente. Coloquei água micelar dentro do olho. Ai, meus amores. Amanhã a escola provinha na primeira aula. Que delícia. Ai, meus amores. Ai, gente. Vamos estudar, né? Mas, ó. Faltam exatamente 14 dias pra acabar minhas aulas. Se eu focar nesses 14 dias... Tchau, tchau. Oitavo ano. Vamos nono. Ai, gente. Eu sou muito sensível. Eu sou muito besta ao mesmo tempo. Porque eu tava conversando com uma amiga minha e eu mandei 4 áudios. Eram 4 áudios. Curtos eram. Mas aí ela respondeu com uma mensagem. Uma mensagem ao meu pai. Levando o gato pra jantar. Porque meu pai ia dar sachê lá pros gatos, que a comida ia molhada. E aí o meu gato tava aqui. Gente, os meus gatos eu acho que eles me odeiam. Porque eles não querem mais dormir comigo. Mas, enfim. Aí eu mandei 4 áudios. Respondeu com uma mensagenzinha bosta. Não falou mais nada sobre. Fiquei super triste. Mas tudo bem. Eu vou ficar quietinha. Porque eu não sei conversar. Então eu não resolvo nada. Eu só emparo e fiz o que nada aconteceu. Tô fazendo aqui, gente. Meu skincare com as coisinhas da Creamy. É o que eu uso sempre, né. Porque é bom. E tá na promoção ainda. Meu cupom lá no site deles é CMLIS. Aí te dá 10% de desconto. Aí tem umas promoções boas de Black Friday, gente. Tipo, um produto eu acho que é 10% de desconto. Aí dois produtos é 15. Mas o cupom fica um precinho bem humilde, bem legal. Gente, fiz meu skincarezinho. Aí agora eu vou cuidar do meu cabelo. Ai, prendeu no piercing. Meu piercing tá meio inflamado, gente. Mas eu tô fingindo que ele não tá. Na real não. Eu tô cuidando, assim, bonitinho. Lavando, passando as coisinhas. Só que eu não quero tirar ele. Eu já tirei do meu umbigo. E esse aqui foi ainda mais caro pra colocar. Porque ele é de titânio. Aí eu não vou, eu não vou não, mano. Eu, eu mesmo que eu tenha que tirar a minha orelha. Mas eu não vou tirar o piercing. Eu paguei, mano. Paguei. Ó, gente. Aí eu vou pentear meu cabelo. Olha que brilhoso que tá. Nossa, Liz. Tá parecendo uma palha. Talvez esteja. Uma palha muito hidratada. Só se for. Gente, eu já fui no shopping com a minha família, né? E assim, é... Aqui em casa, e eu chamo meus pais nos vídeos, normalmente, de rabiquito. Eu já expliquei pra vocês o contexto por trás desse apelido. Mas é um apelido, sabe? Que a gente tem aqui em casa. E aí, uma menininha muito, muito, muito lindinha. Duas. Mas essa que chamo meu... Calma, calma. Calma. De spoiler, gente. Aí uma menininha muito lindinha parou pra falar comigo no shopping. E meu pai, ele tava lá na minha frente, tipo, esperando, tipo, eu falar com a menininha. Pra gente voltar a andar. Aí ela virou pra ele e falou assim, Oi, rabiquito! Achei muito engraçado. Achei fofinha. Gente, vou fazer pra vocês um desabafo. Cadê o foco? Outro desabafo, né? Que eu posso falar sobre esse foco, que nunca vem. Eu procuro ele, mas ele nunca vem. Enfim. A minha escola, ela usa muito mais iPad do que apostila, né? Tipo, tem a pochila, mas a gente usa, tipo, 90% do tempo. O iPad. E aí a escola, ela configura o iPad, tipo, com base nas coisas deles. E essa configuração deles não faz você poder baixar todos os aplicativos. Então eu não posso baixar Roblox. E eu fico muito triste por isso. Porque, cara, escola, por favor, me deixa jogar Roblox. E aí agora eu não jogo mais Roblox, porque não tem por onde eu jogar. Ah, ele joga no computador. Eu até tenho um computador, mas ele nem liga, gente. Meu computador é mais um ventilador, porque ele liga e ele fica... Fazendo barulho. Enfim, amores. Vou colocar minha toca de setinha e vou passar um Body Splash. O Body Splash de hoje, gente, vai ser o Coconut Passion da Victoria's Secret. E ele é uma delicinha pra dormir, bem docinho. É isso, gente. Vou mimir. Beijos. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.